Olá amigos YouTube, deixa eu regular um pouquinho aqui É, já exagerei né Eu tô sem a softbox gente, então a imagem vai ficar um pouquinho comprometida aí Mas acho que vai dar pra ver Ah, bom, aqui vou fazer o senhor chococino, chocotino Eu não sei nem falar o nome desse negócio, você vê que tá bem né É, na senhora Nesse café doce gusto É bom que eu mostre Nesse café doce gusto Porque eu sempre me confundo Que com as vezes eu procuro algum vídeo dela pra ver, alguma novidade e tal E tem gente que fala que é expresso Cada um fala que é o nome, mas é nesse café doce gusto mesmo E essa daí já tem uns aninhos, né Então não é dizer que mudou o nome, alguma coisa assim, né Bom, o que eu quero dizer é que eu vou fazer O título do vídeo tem a parte do quanto rende, né Que é importante Então aqui ó, a gente vê Rende 210 ml, ok Aqui é 100 ml de chocolate 110 ml de leite Que são em cápsulas separadas Mas aí que vem a coisa interessante Deixa eu puxar um pouquinho aqui pra ver se dá pra ver melhor Agora que vem a coisa interessante É, o, eu acho que era É, eu esqueci o outro chocolatezinho que tinha Que não era chocotinho Era um outro Como é que chama o outro Hum, pera aí gente, deixa eu perguntar Claro? Oi! Como é que chamava o outro sem ser chocotinho? Nescau? Nescau, é, acho que era Nescau, gente Eu nem sei se existe ainda Existe Existe Mas ele tava vindo aguadinho Mas aguadinho Que tava ruim o negócio, viu Tava muito aguadinho E aliás o senhor O senhor Caputinho Deixa eu pegar aqui Tá bem aguadinho também Não era assim não Eu pelo menos tô achando Então O que acontece Aí eu liguei lá na Arno Eles me passaram pra Nescafé A Nescafé falou que não tem Absolutamente nenhum problema Deixar mais forte ou mais fraco E o chocotinho tá diferente Não tá igualzinho era antes Eles mudam a fórmula toda hora E eu não tô gostando das mudanças não Então ainda bem que dá pra gente Ver aí o que dá pra fazer Então o que eu vou fazer Eu vou tentar pela primeira vez Deixar ele um pouco mais suave Que eu achei Foi um gosto meio estranho Não gostei muito dessa nova fórmula não Sabe Tá forte Mas tá com uma coisinha assim Que não soa bem Não tá pegando bem A minha esposa adorou Mas eu não gostei Eu gostava de como era no comecinho Sabe Tudo igualzinho Bonitinho O caputinho Bonitinho O Nescau Bonitinho Daí mudaram a forma De encharcaram de água O Nescau Tiraram Pó Alguma coisa assim Ficou Tudo Muito Como é que se diz Aguado E o caputinho A mesma coisa Na minha opinião Pode ser que vocês discordem Você que tá comprando agora Óbvio que você vai discordar Porque você não sabe Como era o gosto Antes das Malfadadas As novas fórmulas É mal fadada mesmo Pra mim Eu não gosto dessas novas fórmulas não Se a coisa tá ruim Eu acho que tem que melhorar Mas já tava bom Pra que tentar melhorar Em vez de melhorar Estragar Essa é a minha opinião Deixa eu ver se o caputinho É nova fórmula também O caputinho Não tá escrito nova fórmula não Mas pra mim Tá agadinho Então Mas vamos lá Então Eles falaram que não há problema Mesmo em se mudar E se mudar Aqui ó Você pode pôr pra cima Vai ficar um pouquinho mais aguado Pra baixo Vai ficar mais suave Aliás Mais forte Tá Então Lembrando Aqui a posição Você quer mais aguado Põe um pra cima Essa é a posição normal Tá Quer mais forte Põe um pra baixo Não há problema em fazer isso Aqui Marca as posições Tá vendo Nesse negocinho aqui ó Então É a terceira Eu vou colocar o leite Na quarta Tá gente É o leite Porque você não pode Mudar O Nescau E no caputinho Você não pode mudar O café Você tem que mudar O leite Tá Mais ou menos leite É bom deixar bem claro isso Tá Então agora eu vou fazer um Ligar ela Esperar ela O botãozinho ali ó Esperar o botãozinho Ficar verdinho Vamos ver Ela é bem rápida Viu gente É uma das mais rápidas É só porque eu falei Que ela tá rápida Hoje ela tá De mau humor Vamos ver Ai Já é pra tá verde Olha Tá me desmentindo Vamos Verde Geralmente 20 segundos 30 né Ficou Mas demorou Segundinhos a mais Aí Tá mal criada Vamos lá Gente Então Deixa eu ver Tá sem cápsula Deve ser Vai abrir aqui Vai pegar Uma cápsula Eu vou pegar Primeiro A cápsula do leite Tá Aqui Nós temos Duas cápsulas A cápsula do leite E a cápsula do chocolate Então eu vou botar A cápsula Do leite Primeiro E daí Vou botar Uma mais Aí Não Essa eu vou fazer Normal Gente Aí você abaixa É o 3 Fazer normal Essa pra depois Mostrar A diferença Da sua Suavizada Vamos ver Da que for Suavizada Deixa eu ver Agora Vamos botar A A parte Do chocolate Esse é o Normal Tá Esse Não tem Não vai ter Modificação Não Tá Pera aí Gente Deixa eu passar Um papelzinho Aqui Que escorreu Aqui Tá vendo Às vezes Escorre Ele Às vezes Sai por cima Mas é bem Pouquinho É um filetinho Mas é bom É bom Limpar Então vamos lá Deixando no 3 Do mesmo jeito No 3 E agora vai a parte Do chocolate Tá bem escuro Mesmo 210ml Agora vamos Fazer um Suavizado Aí Que segundo Nesse café Não tem Problema Então Segundo eles Suavizado Ou forte Não há Problema Tá Pera aí Gente Deixa eu abrir Pra senhora Vamos aí A senhora Amarrei Nossa gatinha Então Vamos lá Então Eles falaram Que essas Essas Posições Aí Do leite Do café Essas daqui É só uma sugestão Não é obrigatório Seguir Então Vamos testar Vamos ver Se vai dar Eu acredito Que vai ficar Bom sim Vai dar Alguma diferencinha Vai ficar Mais suave Mesmo Até a lógica Diz isso Vai ficar Mais suave Essa Sai quente Mesmo Esse café Sai bem quente A fumaceira É Não parece Não parece Que dá Muita diferença Não Mas qualquer Coisinha A má Já ajuda Pra suavizar Um pouquinho Vamos ver Depois de pronto Agora Vamos botar O chocolate É Eu acho Que até Pode Botar O chocolate Mas Suavizado Também Deixa eu ver Gente Não sei Será que eu boto Chocolate Também Eu vou botar O chocolate Suavizado Também Porque me Pareceu Que não Foi Muita Diferença Apesar Que é Metade Metade Deixa eu ver Aqui Metade Metade Não O chocolate Eu vou botar Normal Vai Gente Olha só O leite Mesmo Vamos ver Se vai Dar Alguma Diferença Ah Deu Uma Diferencinha Assim Pelo Jeito Deixar Eu só Desligar Ela Esperar O botão Zinho Ficar Verde Daí Jogar Fora Agora Eu vou botar Lado A lado A suavizada E o Normal É Deu Uma Diferença Assim Viu Olha Olha lá Gente Deu Uma Diferença Acho Que está Dando Para Ver Deixa Eu Tá Vendo Que Interessante Então Ainda Bem Que eu Não Pus O Chocolate Só O Leite Então O Legal É Isso Mesmo Você Mexer Só Na Parte Do Leite Que Daí Vai Ficar Mais Suavizado Ou Mais Encorpado Mais Forte Se Você Botar Menos Leite No Chocolate E No Capitino A Mesma Coisa Mas Eles Não Falaram Que É Obrigatório Você Fazer Só No Leite Tá Eu Que Estou Sugerindo Isso Pode Ser Que Não Tenha Problema Também Vai Continuar Saindo O Chocolate Então O Leite Talvez Seja Melhor Mas Não Sei Gente Essa Parte Eu Não Entendo O Mais Importante De Tudo É Isso Você Pode Sim Deixar Um Pouquinho Mais Suave Ou Um Pouquinho Mais Encorpado Forte Se Você Quiser Sem Nenhum Problema Então Olha Ele Subiu Um Pouquinho Que É O Suficiente Para Deixar Um Pouquinho Mais Suave Né Então Isso Aí Gente É Só Curiosidade Mesmo Mostrando O Senhor Caputino Caputino Não Chocotino Chocotino Fazendo Ele De Uma Maneira Que Você Pode Regular Que Você Quer E Está Aqui A Caixinha Dele Chocotino 210 ML Deve Ter Rendido Uns 260 Por Mélio Nesse Daqui Por Aí Mas Então Isso Aí Amigos Se Você Gostou Do Vídeo Deixe Um Joinha Conhecido Como Like Se Inscreva No Canal Depois De Inscritos Você Clica Ao Lado De Doutres Copies Em Receber Notificações Deste Canal Para Receber Novos Vídeos Se Você Gostou Do Vídeo Achou Útil Compartilhe Nas Redes Sociais Whatsapp Facebook Então É Isso Aí Amigos Até Mais